Neste segundo episódio, vamos falar sobre os desafios enfrentados pelos servidores mais impactados com a chegada da Covid-19 no Brasil. A Covid-19 assola o Brasil desde 2020, mas 2021 começou de forma triste para a região sul do Brasil. Os três estados somaram mais mortes por Covid-19 nos três primeiros meses do ano do que registraram em todos os meses do período passado. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina se tornaram o epicentro da Covid, registrando 2.264.997 contaminados desde o início da pandemia, de 38.651 mortes, segundo as Secretarias de Saúde dos três estados. De acordo com a reportagem publicada pelo The New York Times no mês de março de 2022, Porto Alegre chegou a ser coração de um colapso monumental no sistema de saúde do Brasil. Chefes do Executivo se reuniram para debater ações contra a pandemia e conter o avanço da doença no sul brasileiro. Mas segundo o Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, quem atuou no combate à Covid-19 foram os servidores dos estados. Algumas áreas, como o setor da saúde e da agricultura, trabalharam presencialmente durante toda a pandemia. Isso foi um grande desafio para o sindicato, porque o estado não estava preparado para o enfrentamento, para receber os servidores. Com trabalhos de forma presencial desde o início do surgimento de casos de Covid-19 na região, os servidores da saúde criaram estratégias para controlar e evitar a propagação do coronavírus no Rio Grande do Sul. Entre as principais medidas está a testagem Massa da População, liderada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, responsável por quase 80% de testes de Covid-19 nos três primeiros meses de pandemia. Além dessa, está o acompanhamento epidemiológico feito por servidores de nível superior do estado e a constante atualização de casos com síndromes respiratórias agudas graves. Denúncias sobre insalubridades e precárias condições de trabalho foram registradas por parte dos servidores, o qual o Sintergs apoiou e foi responsável pela solicitação de inclusões de benefícios e gratificações para funcionários ativos no combate à doença. O maior impacto foi, sem dúvida, a carga de trabalho, principalmente a carga horária, onde a gente ficava presencialmente, às vezes, 15, 16 horas aqui no Centro Estadual de Vigilância em Saúde. A gente trabalha hoje num ambiente sem ventilação e a gente sabe que não foi só a vigilância que passou por isso, a gente sabe o quanto a assistência sofreu em proporções muito maiores, né? Mas, enfim, aqui também foi bastante difícil essa carga de trabalho. O setor da agricultura, pecuária e desenvolvimento rural também não ficou de fora da lista de pastas mais impactadas pelo coronavírus. Em março de 2021, o Rio Grande do Sul atingiu o estágio de alerta máximo de contágio pela doença, considerado pelo estado como bandeira preta. Para conter o aumento da transmissão, a pasta passou a atuar somente com 25% do efetivo de servidores em regime presencial nas ações de inspeção e fiscalização e defesa agropecuária, registrando o menor número de funcionários ativos desde o início da pandemia. Muitos servidores tiveram que criar estratégias para continuar o trabalho sem prejudicar o funcionamento do estado. Dentre esses profissionais, alguns ainda precisaram contar com obstáculos maiores, como foi o caso das pessoas com deficiência. Eu fiz o concurso como uma pessoa saudável que eu era. Com o passar do tempo, comecei a apresentar dificuldade de manutenção do equilíbrio. Isso começou a ficar perigoso para mim. Então, por recomendação médica, eu fui para a cadeira de rodas. Quando nasceu essa servidora com dificuldade de locomoção, surgiu uma secretaria sem condições de acolhê-la devidamente. Então, depois de alguns tombos que eu caí no próprio banheiro, depois de quatro anos, eles reformaram o banheiro, fizeram um banheiro acessível. Não é perfeito, mas ele é bem melhor do que era antes. Eu não fui chamada em momento algum para opinar. Enquanto o empreiteiro estava ali, eu troquei umas ideias com ele. Ele trocou algumas coisas, graças a Deus, senão eu ia ficar impraticável. Eu não tenho acesso ao segundo andar, onde fica a chefia, porque no prédio não tem elevadores, é só uma escada. Para chegar até a minha chefia, realmente eu preciso do auxílio dos meus colegas. Na contramão de denúncias e escassez nas condições de trabalho, os servidores não desistiram de auxiliar no combate à pandemia. A logística do Serviço Público de Saúde no Rio Grande do Sul e a mobilização dos funcionários são os principais fatores que possibilitaram o Estado ser o primeiro no ranking nacional de doses da vacina contra a covid-19 aplicadas em números proporcionais à população, de acordo com os intergues. Em 100 dias de campanha, 19,5% dos gaúchos já foram vacinados com a primeira dose, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. A direção do sindicato implementou sistemas e estratégias para aumentar a eficiência da saúde para a população. O serviço público foi extremamente atingido durante a pandemia e estimulado a dar conta dos desafios propósitos. Algumas áreas, como o setor da saúde e da agricultura, trabalharam presencialmente durante toda a pandemia. Isso foi um grande desafio para o sindicato, porque o Estado não estava preparado para o enfrentamento, para receber esses servidores. Então, o sindicato trabalhou ativamente em vistorias, nos locais de trabalho, garantindo a saúde do trabalhador, que tem um papel essencial para que a gente supere essa onda, supere essa pandemia. Então, esses servidores tiveram um papel extremamente importante e o sindicato dos trabalhadores, um papel de fiscalizar e zelar para que os trabalhadores e a saúde do trabalhador, que tem um papel essencial, seja preservado durante essa grande pandemia. No último episódio desta série, vamos contar histórias de pessoas que superaram as dificuldades diárias e continuaram atuando como servidores estaduais do Rio Grande do Sul.